Salve e salve galera, cabelinho burro juntamente com vocês, fazendo um frago aqui no estacionamento da rodoviária do Tietê, passando aí galera o carro da cometa aí, tá aí pra vocês aí, mais um carro aí desfilar no tapetão rodoviário da rua de rotas aí ó, comandante aí vai pro seu carro pra desfilar aí, um 6x2 aí, o trocadão galera, você tá doido hein, aí sim, ó, vamos dar um giro aqui, vamos pegar um catedral saindo aí galera ó, esse catedral aí é um carro aí ó, novo modelo aí, o G8, um 6x2 aí, 22480 da catedral galera ó, o duplo deck aí, você tá doido hein, comandante do tapetão rodoviário, vai colocar seu carro pra desfilar o G8 aí, né, vai tá efetuando embarque aí no terminal rodoviário do Tietê galera ó, dois comandantes aí do tapetão rodoviário aí, um salve a todos aí, beleza galera, vai com Deus aí, uma boa viagem aí, catedral aí saindo pra mais um desfile no tapetão rodoviário, tá aí galera, pra vocês curtirem, né, no canal, né, deixar seu like, compartilhar nossos vídeos e se inscrever, beleza galera, forte abraço aí, caderno em gosto com vocês. E aí